Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. Hoje, mini índice super lateral e dólar também. Vamos entender por que esses dois ativos estão super lateralizados hoje. Ontem, quem acompanhou, foi a super quarta-feira. Índice disparou quase 4 mil pontos e dólar despencou, né? Muito forte. Principalmente o índice está mais lateral, por quê? Porque ele chegou numa região de exaustão. Já subiu demais, tá? Tentando romper pontos históricos. Para isso, hoje vamos dar uma olhada no índice Bovespa, no SP500. Dow Jones bateu touro de ouro, né? Bateu máximas importantes. Na França, na Alemanha também. Vamos analisar todo o contexto que está acontecendo, né? Porque está numa região super alta. Será que sobe mais ou vai começar uma correção? Vamos dar uma olhada hoje. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família de day trade. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joga, aquela curtida, pra ajudar o japa aqui, ok? Vamos então para a análise de hoje. Vamos começar pelo mini índice. Olha aqui, ó. Ontem o preço ficou super lateral até as 4 da tarde, as 4 em ponto, quando saiu a notícia da super quarta-feira, que saiu a taxa de juros lá nos Estados Unidos, e se manteve. O mercado entrou numa euforia e o preço disparou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dispararam aquilo, deu? Ele disparou aqui, ó. Até o final do dia, 3.600 pontos. Mas se eu pegar da mínima do dia, ó. Deixa eu puxar mais aqui, ó. Da mínima do dia até a máxima do dia aqui, ó. O preço andou 4.000 pontos. 3.993 pontos. Lembrando que o índice, em dias normais, ele anda de 2.000 a 2.500. Então, andou quase que o dobro dessa vez, né? Olha a subida que ele deu aqui, muito forte depois da notícia. Porque saiu às 4 horas a notícia, e às 4 e meia, o presidente do Banco Federal Americano, Jeremy Powell, começou a discursar. Mesmo ele mantendo o discurso mais cauteloso, né? Euforia, o preço disparou. E foi no mundo inteiro, tá? Então, hoje, vamos dar uma olhada no dia de hoje, né? Depois daquela alta super, né? Depois dessa super alta de 4.000 pontos, o preço ainda amanheceu em gap de 400 pontos, tá? E aí ele se manteve meio lateralizado. Você vê que ele ficou grudado o dia todo na VWAP. A movimentação do dia, olha aqui, ó. Essa massa pra mínima aqui, ó. Pra essa mínima, o preço andou 900 pontos. Quer dizer, andou menos de 1.000 pontos hoje, super lateralizado, né? Na grande parte do dia, ele ficou grudado na VWAP com pouquíssimas oportunidades. Porque quem opera, como eu, cruzamento ou pullback, são estratégias pra tendência. Então, hoje não deu entrada. Agora, quem opera retorno à média e operações scalp, foi legal de operar. Mas vamos entender, então, por que o preço não subiu mais. Porque ele já tá numa região histórica, tá? Pra gente analisar o mini índice, vamos acompanhar aqui o índice Bovespa. Lembra que o nosso mini índice é um derivativo do índice Bovespa. Ele acompanha o movimento do índice Bovespa. E o índice Bovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira, né? Da nossa B3, ok? E pra quem não sabe, o índice Bovespa, que é isso aqui, ó. O ativo IBOV. O índice Bovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Ele é formado por 90 empresas, de 450 empresas brasileiras listadas na Bolsa, na B3, na Bolsa Brasileira, ok? Então, das 450, as 90 principais formam o índice Bovespa. Essas 90 movimentam 80% da compra e venda de ações. Então, ele mostra como que tá a negociação das ações brasileiras. E aqui, ó, ele tá numa região muito alta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do índice Bovespa. Aqui eu tô no gráfico mensal. Cada vela é o mês. Então, se eu pegar aqui, ó, essa queda grande foi março de 2020, né? A pandemia, pós-pandemia. Depois aqui, ó, em junho de 2021, ele fez a máxima histórica batendo 130 mil pontos. 130 mil 700, né? Tá? E aí, ó, ele... Daí, você percebe que aqui, ó, de 2022 até 2023, ele ficou num range. Aqui, ó, de 100 mil até 120 mil. E agora, no mês de outubro, ele começou essa alta. Deixa eu mudar aqui pro gráfico agora diário, né, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico diário, ó, pra gente pegar essa subida. Que a gente tá analisando já semana toda, né? Então, aqui, ó, desde o final de outubro, início de novembro, ele começou um movimento forte de alta. Tá? Tentou romper aqui, voltou. E agora, com muita força, rompeu. E olha aqui, ó. Então, hoje, ele chegou a romper a máxima histórica. Mas, recuou, tá? Já voltou um pouquinho. Então, tá ali. Por isso que o preço não tá conseguindo subir mais. Porque ele tá numa região já de... É chamado touro de ouro, né? Máxima histórica. Se ele passar daqui, aí ele vai formar uma nova máxima importante. Ok? Então, por isso que o preço tá com essa dificuldade de romper mais. E também, o preço já subiu demais. Quer dizer, quem comprou lá embaixo, começa a fechar as operações pra botar dinheiro no bolso. E se todo mundo começa a fechar as operações, quem tá comprado tem que vender pra encerrar as operações. E vendendo, aí sim o preço faz aquela correção. Mas ele continua com força e continua subindo. Vamos voltar aqui pro nosso mini índice agora e ver se teve entrada hoje, né? Eu já comentei que cruzamento de médias e pullback não teve entrada, porque o preço ficou muito lateralizado, né? Quando o mercado tá lateralizado assim, ó. Uma das estratégias que eu tenho usado é o retorno à média móvel, operações de scalp. Então, você já conhece aqui, né? Se você não conhece, tem várias videoaulas que mostram essa técnica. Então, olha aqui, ó. Essa linha azul é uma média nove períodos, né? Essa linha rosa aqui é o canal de Kelter com desvio 1,61 Fibonacci. E aqui, essa linha azul é o canal de Kelter com desvio 2, tá? Então, você pode usar a técnica bate fora, bate dentro. Olha aqui, ó. Às 10 da manhã ele bateu fora, bateu fora, esperou bater dentro. Você pegou essa voltinha aqui, ó. Voltou pra VWAP. Pegou 140 pontos. Quase que aqui R$30, né? Depois ele veio novamente bater. Aqui ele não chegou a bater tão fora. Mas quem arriscou o movimento pegou aqui mais R$20, ó. Mesma coisa aqui, né? Ele não chegou a bater fora. Mas quem começou a arriscar nesse movimento foi pegando alvos. E quando o preço fica bem lateralizado, eu posso, em vez de eu sair na média, que é a técnica, eu posso até esticar pra outra ponta, né? Porque o preço fica zigue-zagueando, né? Depois o preço diminuiu um pouquinho mais. Aí aqui, ó. Ele começou uma tendência de alto movimento, que foi o movimento do dia aqui, ó. Ele não, aqui andou só 600 pontos. Acho que do dia foi a abertura até essa máxima aqui, tá? Aí depois já complicou um pouquinho mais, mas mesmo assim conseguiu pegar, né? Mas aqui tomou um stop nesse momento aqui. Depois aqui, ó, ao meio-dia conseguiu pegar outras entradas também de retorno à média. Você viu que o preço ficou muito lateral, então ele nem chegou a romper, né? A região aqui do canal de Kelter, tá? Mas aqui, ó, quem usou o canal de Kelter como entrada foi pegando entradas ali curtinhas, né? Scalpezinhas pra pegar ali de R$10 a R$20. Vamos dar uma olhada agora no mercado internacional, principalmente o mercado americano. Vamos começar aqui pelo SP500, tá? Então aqui, ó, essa queda grande aqui, ó, foi pós-pandemia, depois o preço disparou. Olha aqui, ó. Em janeiro de 2022, ele fez a máxima histórica a 4.800 pips. Aí o preço voltou a cair. E hoje aqui, ó, olha aqui aonde ele veio chegar, né? Ele veio testar novamente a máxima histórica. E o SP500 tá tentando romper também máximas históricas. Fica atento. Olha como a notícia de ontem agitou todo mundo, né? Quer dizer, o preço já vinha subindo forte ali, porque já tá esperando que essa alta de juros estadunidenses estacionou. Já é a terceira vez que ele se mantém e a previsão pro ano que vem, em 2024, é começar uma queda. Então o mercado já fica mais agitado, porque você sabe, se juros caem, a bolsa sobe, certo? Então o pessoal já tá apostando nessa queda dos juros e a bolsa começa já a subir, ok? Então o SP500 também tá em máxima histórica tentando romper, igualzinho o nosso índice Bovespa. Vamos dar uma olhada em outros mercados. Esse aqui é o gráfico do Dow Jones, outro índice importante americano. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar também a cruz aqui, ó. No período de dezembro de 2022, então é a mesma coisa aqui, né? Janeiro de 2022, ele tinha feito uma máxima histórica aqui de 36.843. E olha aqui, ó. Hoje rompeu máxima histórica. Então Dow Jones em touro de ouro, rompendo máxima histórica, ok? Vamos dar uma olhada agora na Europa. Na Alemanha também tem o DAX, né? Que é o índice da Alemanha. Olha aqui, ó. Rompeu novamente máxima histórica também. França, mesma coisa. Vamos pegar, ó. Gráfico da França. Ele tinha feito uma máxima aqui no meio desse ano e agora rompeu novamente. Já voltou, mas rompeu ontem, tá? Então fica atento. Alemanha, França rompendo máximas históricas. Vamos voltar de novo aqui para a B3. Vamos dar uma olhada agora no mini dólar. Enquanto todo mundo está subindo, o mini dólar sempre é o contrário, caindo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ontem, às 4 horas, o dólar despencou quase 60 pontos. Aí fechou o dia lateralizado. Olha o gap que ele abriu hoje, né? Olha o gap que é o gap de 35 pontos. Baita gap de baixo aqui. E depois o preço ficou mais lateralizado. O dólar deu uma movimentação aqui, ó. Às 10 da manhã, ele deu uma subida aqui de 30 pontos. O dólar tem ficado em range de 30, 20 pontos ali, né? Aí ficou mais lateral aqui na parte da tarde. E essa queda aqui, às 11 horas da manhã também, às 11 e meia, né? De 30 pontos foi bom. Depois voltou para ver o app, né? E depois, depois aqui do meio dia e meio, já o mercado ficou bem lateralizado. Vamos dar uma olhada no dólar, então, como foi o dia de hoje, tá? Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos pegar aqui o cruzamento de médias. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, é o seguinte, ó. No cruzamento de médias, ele deu um cruzamento de compra aqui, mas não deu certo. O preço já voltou. Essa entrada aqui das 11 e meia foi a melhor entrada que teve. Às 11 e meia, abriu o mercado americano. Lembra que desde novembro mudou. Atrasou uma hora, né? Então, aqui, ó. Cruzou, que é de força. Tem a VWAP no caminho. Espera romper a VWAP. Deixa eu pegar aqui com os stops aqui, ó. Na vela 30 aqui, houve o cruzamento de venda. Não se entra em cruzamento próximo de VWAP, né? Que o preço pode bater e voltar. Fazer o pullback. Aí entrou vendido aqui, ó. Espera romper um pouquinho, né? Aí o stop loss podia estar acima desse pavio. E veio trazendo aqui até a primeira banda. Pegou 140 reais. Foi a melhor entrada do dia. A melhor, acho que é a única entrada do dia, né? Depois o preço ficou mais chato, ficou mais lateralizado aqui, ó. Vamos dar uma olhada se foi melhor em tempos gráficos menores. Dois minutos aqui, ó. No dois minutos, conseguiu pegar até essa subida aqui, às 10 da manhã, ó. Conseguiu pegar aqui, ó. Uma compra aqui nessa vela de força aqui, ó. Stop loss aqui embaixo da VWAP. Trouxe a primeira banda e pegou 125 reais. Depois ainda pegou melhor ainda, ó. Pegou essa volta aqui, ó. Né? Cruzamento, que anda de força. Olha que gatilho bonito, né? E trouxe aqui até a VWAP. Pegou 60 reais. Quem arriscou? Pegou 200 pila. Então não foi tão ruim aqui o dólar hoje na parte da manhã, tá? Deu dois gatilhos bons no gráfico de dois minutos. Depois o preço ficou mais lateralizado, né? Quando fica lateralizado, ó. Vamos pegar o ondas de choque aqui, ó. Eu vou mudar. Em vez do 3R, eu vou pegar o 2R, tá? Como o dólar está andando pouco, você pode testar o 2R. E aí o 2R, fiz até gráfico de livro, né? Na parte da manhã. Deu, ó. Deu entradas bonitas aqui por pullback. Aqui, ó. Entradas rápidas, tá, pessoal? Entradas bem rápidas para pegar ali dois, três pontos ali, ó. Foi estopado aqui, mas continuou. E na volta, aí sim, pegou um movimento bonito. Até um gráfico de livro aqui, ó. Com entradinhas aqui para pegar ali, ó. Né? Cinco pontos. Aqui um pouquinho mais curto. Aqui um pouquinho mais longo, oito pontos. Pegou umas três, quatro entradas boas ali, né? Então, mas assim, tem que ter paciência, esperar o momento certo. E tem que ter sorte de estar na hora certa, no momento certo, para pegar essas entradas. Agora, já depois do meio-dia, quem operou ali um scalpzinho em retorno à média, conseguiu pegar algumas entradas também, né? Pegou algumas entradinhas aqui, ó. Apesar que ele não andou muito. Aqui foi estopado, mas aqui, ó, as duas horas teve as melhores entradas, né? Rapidinhas aqui, ó. Está dando uma entrada aqui agora. Quem sabe volte aqui e dá para pegar três pontos, ok? Então, mas assim, lembra que esse setup de scalp é para quem já tem experiência. Para quem é iniciante, eu não recomendo operar mercado quando está lateralizado. E para finalizar, deixa eu voltar aqui para o mercado internacional para dar uma analisada geral. Estou aqui no Euro CD, no gráfico de M5, né? Olha aqui, ó, a partir aqui das 10h30 da manhã, subida bonita, entradas por pullback de compra, né? O S100, ó, o Nasdaq, deixa eu pegar o gráfico aqui de M5. O Nasdaq, ó, mesma coisa, né? Bem lateralizado e agora já fazendo a sua correção. Começou uma correção aqui, né? É tanto que ele rompeu máximas históricas, né? E agora está voltando, tá? Já o S500, deixa eu pegar aqui o gráfico de 5 minutos, tá? Nesse momento aqui, ó, o preço também, ó, ficou bem lateralizado aqui. Aí agora já tentando fazer a sua correção. Uma entrada bonita aqui por rompimento de média, mas mercado lateral não é tão fácil de pegar. Já o ouro aqui, ó, vamos dar uma olhada no ouro também, ó. Depois da subida de ontem, mercado bem lateralizado aqui o ouro. Começando também, quem sabe, uma correção aqui. Petróleo Brent continua subindo, ontem subiu mais suavemente, mas subiu bom. E hoje continua a tendência de alta, entradas por pullback de compra, né? Já o Bitcoin aqui, ó, Bitcoin como sempre é agitadíssimo, né? Muita gente colocou dinheiro no bolso, o preço deu uma despencada, mas já recuperou seu movimento, né? Mas ontem fez uma subida bonita aqui, entradas por pullback de compra. Hoje deu essa assustada grande, que muita gente vai ter colocado dinheiro no bolso, né? Porque já está aqui numa máxima importante. E ali o preço tentando romper essa região do R$ 43.275. E pra fechar, eu quero convidar na segunda-feira agora, o Professor Norte vai fazer uma super live no mercado internacional. Vai ser às 8 horas, na próxima segunda-feira. Imperdível, hein? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você pra se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família de day trade. E se você gostou do vídeo, dá aquele baita joia, aquela curtida pra ajudar o Japa aqui. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h99, você pode ser membro do canal, ajudar a gente aqui e ter várias vantagens com os vídeos exclusivos e nas lives tem sala VIP, ok? Curte o vídeo, compartilha com o seu amigo e deixa no comentário se você gostou da aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho